Com esse tema da redação do Enem, a pessoa tinha que fazer o sistema Chico Xavier. Baixar a cabeça, fechar os olhos e seja o que Deus quiser. Eu já vi o povo botar vassoura atrás da porta pra ninguém entrar. Mas atrás do posto, deve ser pra energia não chegar à conta. Aqui você escolhe o freguês. Quem é machucado no peitinho ou no ovo? Ou peitinho ou eggs?